Abertura Carlos Casado é uma das principais companhias agropecuárias da América Latina. Desenvolve a sua atividade empresarial desde 1883. 200 mil hectares no Chaco Paraguaio. Uma empresa que gera valor através das suas linhas de negócio. Transformação de terras. Agricultura. Pecuária. Uma companhia respeitosa com a sociedade e o meio ambiente, que oferece produtos de primeira qualidade. Inovando em cada processo produtivo. Um modelo de negócio sustentável, em contínuo crescimento. Carlos Casado. Qualidade. Inovação. Sustentabilidade. Inovidad. ustain. Inovação. Inovidad.